O Vaticano anunciou hoje a condenação a cinco anos de prisão de um padre por posse e distribuição de pornografia infantil. O Monsenhor Carlo Alberto Capela, ex-assessor da Embaixada do Vaticano em Washington, admitiu ter visto imagens pornográficas em um período que chamou de fragilidade. Em 2013, o Papa Francisco aprovou penas de até 12 anos de prisão para os crimes de pornografia infantil e abuso sexual de menores.